Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender comigo essa maravilha desse cardápio para o dia das mães Vamos comigo aprender? Então gente, nós vamos começar por temperar o nosso frango, nós vamos fazer sobrecoxa assada, bem deliciosa Aqui eu tenho seis sobrecoxas, tá bom? Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem Aí eu vou temperar com dois dentes de alho grande Pimenta calabresa Coloral Sal Vamos espremer um limão, suco de um limão, tá? Aí, esperei meio dois Agora nós vamos mexer, misturar bem, tá? Com a mão limpa E vamos agregar todo o tempero nele aqui Eu dou umas folhadinhas assim, ó Agora nós vamos reservar ele Enquanto a gente vai preparar o nosso pudim, ele vai ficar marinando, tá bom? Vamos preparar um pudimzinho Nós vamos começar pela calda do nosso pudim, tá? Eu vou derreter o açúcar aqui mesmo na forma Vamos colocar uma xícara de açúcar Uma xícara de chá De açúcar Aí eu vou fazer aquela calda que é durinha, tá? Não vou fazer com água não Que eu acostumado a fazer essa daqui Mas pode fazer que vai ser top Agora eu vou só derreter A hora que tiver tudo derretidinho aqui eu já volto com vocês Ó, derreteu Vou deixar ele um pouquinho mais moreninho aqui Já vou desligar, tá bom? Aí tá bom Aí pra nosso pudim nós vamos estar usando quatro ovos inteiros Quatro Uma caixinha de leite condensado Raspa bem, né gente? Esperança não dá Ó, agora vamos colocar Uma colher de café de baunilha Essência de baunilha, né? E duas medidas da caixinha do leite condensado de leite, tá? Se for latinha, duas latinhas Você mede duas vezes o leite, tá bom? Entendeu, né gente? E agora nós vamos bater bem tudo isso daqui Pra não ficar cheiro de ovo Vou deixar bater aqui bastante Vamos lá Ó gente, agora vamos colocar na nossa forma Eu deixei bater uns cinco minutos, tá bom? Deixa bater bastante aí Pra não ficar cheiro de ovo nosso pudim E agora, se você for fazer no forno Você vai pegar uma assadeira, né? Colocar aqui, colocar água quente Põe um pouquinho de vinagre, tá bom? Alguns pinhos de limão, se você não tiver vinagre Cobre com papel alumínio E leva no forno por uma hora, tá? Uma hora e dez, mais ou menos Nós vamos colocar ali na pudinzeira da minha mãe Vamos ver se a gente consegue? Aí gente, aí coloca aqui nessa panelinha de pudim E tampa E vamos deixar aí cozinhando Acho que vai uns trinta, quarenta minutos Eu não sei Vou regiando aqui E depois eu falo pra vocês, tá? E agora nós vamos colocar o nosso frango pra assar Ó, agora aqui no refratário Nós vamos pegar as coxas do frango Quer dizer, coxa não Tô usando sobrecoxa Mas você pode também usar a coxa, tá? Ou os dois Minha mão tá limpa, viu gente? Eu cozinho assim, sem luvas Vocês aí, meus amigos queridos Vocês se importam com isso? Minha mão tá limpa, né? Mão de cozinheira Pronto Aí eu vou colocar esse caldinho aqui no fundo Que não pode perder, né, gente? Pra pegar a minha mão A gente vai pegar a maionese Vamos passar nele aqui Ó, passamos a maionese Aí a gente vai colocar parmesão ralado Nosso frango prático Olha que bonito Agora a gente vai pegar as fatias, assim, de bacon Vamos colocar o nosso franguinho Nas coxas aqui Aí eu vou cruzar eles também, tá bom? A gente vem cruzando Olha se a sua mãe não vai gostar desse almoço Ai, com certeza E os convidados E aí a gente faz um churrasquinho também, né? Pra ter a carninha, a linguiçinha Ó, vou fazer com todos Olha aí, agora a gente vai levar no forno 180 graus por uma hora Ou até ele ficar bem assadinho Aí a gente vai fazer agora a nossa maionese Já tem aqui a batata Cenoura já cozida, tá bom? É a quantidade que vocês quiserem E também os legumes que vocês gostarem, tá bom? Vamos colocar cebola a gosto Aqui, lembrando vocês que é a dica, tá bom? Pra vocês fazerem aí no dia das mães Pra mamãe de vocês ou pra vocês mesmas Tomate Eu tô usando dois tomates sem semente Mas não vai usar sem... Como é que fala? Azeitona Porque a gente não está mais gostando de azeitona na salada Mas se você gosta Pode pôr azeitona, milho O que vocês quiserem Colocar um pouco de maionese Sal A gosto Vamos espremer o suco de um limão Ou vinagre Agora vamos mexer bem Agora vamos colocar o ovos picadinho Vou colocar três ovos Pra vocês verem a quantidade que vocês gostam aí Se não gosta, não corta bem, né? Exatamente Se não gosta, não coloca Sempre assim, ó Eu faço o vídeo pra vocês Que vocês não gostar Vocês tiram Porque a gente coloca o que a gente gosta, né? Se você não gosta, não usa Né, gente? Não é? Olha aí Agora a gente dá uma misturada Bem devagar Ah, deixa eu colocar já o cheiro verde, né? Pra dar uma vida na nossa saladinha Agora eu vou misturar aqui E vou colocar no refratário Ó, vou colocar no refratário Aqui eu tô fazendo quantidade pouca Porque é pra demonstrar pra vocês Aí vocês fazem mais Conforme os convidados aí, tá? Se tiver, né? Convidado, claro Olha aí Uns enfeitinhos básicos Tá bom, gente? Agora vamos levar pra gelar E vamos fazer Nossa farol Olha aí, gente Já ficou pronto O nosso pudim Ficou 40 minutos Tá bom? Agora tá aqui esfriando Pra gente levar na geladeira, né? Então aqui eu vou colocar bacon Uma xícara Deixar fritar Ó, gente Agora eu vou retirar o bacon daqui Pra gente fazer o ovo Agora aqui eu tenho quatro ovos Vamos bater nele Pra gente jogar aqui dentro Eu já vou colocar um pouquinho de sal Pera aí Aí, gente Agora eu vou colocar a cebola Pra refogar aqui Junto com o ovinho Vamos colocar uma cenoura raladinha Deixar refogar agora Vamos voltar o bacon Pra pegar o gosto no ovo Ou na cenoura Ó, agora a gente vem com farinha Aqui eu tô usando farinha De mandioca torrada Sem tempero, tá? Aí vai colocando Aí você vê Se você quer molhadinha Se você quer seca Aí vai colocando Tá bom? Agora Vamos com Uma colher De margarina Ou manteiga Tá? Se você não usa margarina Usa manteiga Agora eu vou desligar o fogo Pôr cheiro verde E misturar tudo Pra ficar uma farofa Bem úmida, né, gente? Tem que ser úmida Eu gosto De farofa úmida Agora mistura tudo Aí, gente Prontinha a nossa farofa Agora vamos reservar ela E vamos fazer o nosso randele Então eu peguei Uma massa de pastel Tá vendo? Abri aqui E aí nós vamos colocar Presunto Aí você faz a Só não faz muito grosso, viu? Pra não ficar ruim Depois pra você enrolar E aí fica feio, né? Ó, vamos colocar o presunto Aí a gente vem com a mussarela E aí colocamos o queijo Aí a gente vai enrolar Bem, 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 bem Juntinho assim Aí a gente vem e corta Deixa eu medir mais ou menos Deixa eu medir mais ou menos, né? Hum, esse vai ficar pequeno Agora eu vou colocar molho aqui No fundo Do nosso refratário Eu temperei esse molho Com um pouco de sal Alguns temperinhos E ervinhas Que você gostar também Põe uma pitadinha de açúcar Pra tirar a acidez, tá? Aí vamos forrar aqui o fundo E vamos colocar o nosso ron dele aqui De pé Acho que eu cortei meio grande, gente Vou cortar um pouquinho mais baixo Porque senão vai ter que ir muito molho Agora eu vou fazer mais essa parte E volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, aí a gente vem cobrindo Com molho Ó, agora eu vou cobrir com papel alumínio Vamos levar no forno por 40 minutos, tá? Com papel alumínio Ó, agora a gente vai fazer o arroz Vou colocar azeite Aí alho Vou deixar dourar Ó, agora eu coloquei a água e o salzinho, né? Vamos tampar, reservar E vamos fazer o nosso macarrão Que já tem água, já está ali, ó A todo o apor Vamos lá Vamos colocar o macarrão Dentro da panela, né, Fernanda? Ô, gente, desculpa Vocês sabem que eu tenho problema, né? Ó, vou colocar sal aqui Agora vamos deixar cozinhando Enquanto isso, vamos fazer o nosso molho Então a gente vai fazer um molho bolonhesa Simples, tá? Colocar azeite Vamos colocar a carne moída pra fritar primeiro Ó, agora vou colocar dois dentes de alho Meia cebola picada Meia cebola picada Vou deixar refogar tudo Meia cebola picada E já vou colocar também colorau Ó, uma colher de café cheio E aí vamos refogar E aí vamos refogar Agora vamos colocar um sachê de molho tomate Aí eu tinha mais meio, eu coloquei mais meio, tá? Estão fazendo pouco molho, porque é pouco macarrão Mas aí na casa de vocês você vai fazer o tanto que a sua família pede Né? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal Depois eu provo Aí vamos deixar cozinhar aqui E aí a gente já volta Pra misturar aqui o nosso macarrão no molho E mostrar tudo que a gente fez, né gente? Tá bom? Já já a gente volta Agora a gente vai misturar o molho aqui, ó No nosso macarrão E agora a gente finaliza com parmesão ralado E um pouco de cheiro verde em cima Olha que bonito Cheiro verde Agora vamos montar a nossa mesa Então gente, ficou pronto o nosso almoço E antes de mostrar pra vocês tudo pronto Já deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no canal se você não é inscrito E me siga no Instagram Olha aí gente, como ficou o almoço para o dia das mães Espero que vocês gostem Espero que a minha mãe goste Que eu vou levar pra ela também, né? Olha aí que maravilha E agora nós vamos provar Bora lá? Então ficou assim o prato, gente Coloquei um pouquinho de tudo E agora vamos provar Vamos ver como é que está Então gente, agora vamos pro pudim, né? A sobremesa Pra ver como ficou Olha aí Vou pegar uma colherzinha pra mim Vou colocar uma caldinha aqui por cima E vamos experimentar, né? Depois do almoço maravilhoso Tem que bater bastante pra não ficar com cheiro de ovo Então gente, essa foi a dica de hoje pra vocês fazerem aí pra mamãe de vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no canal Me siga no Instagram E um beijão pra todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima E um feliz dia das mães Que Deus abençoe e proteja todas vocês E um especial pra minha mãe, né? Fui pessoal Tchau